Xbox Series X e Xbox Series S ganham site atualizados e Xbox Series S pesa menos de 2 kg seja bem-vindo ou bem-vinda meu nome André e vai começar mais um Viva News e você gosta de ficar antenado no que está rolando no mundo dos games inscreva-se no canal deixe seu like e compartilhe isso ajuda muito pessoal Microsoft apresentou versões atualizadas dos sites para o Xbox Series X e Xbox Series S após sete anos de Xbox One Xbox One S e Xbox One X está na hora de passar para a próxima geração e descobrir o potencial de uma nova era de poder seja com o Xbox Series X ou com o recém-anunciado Xbox Series S um videogame menos poderoso mas muito mais barato e que permite acesso a jogos de próxima geração galera os videogames Xbox Series estão equipados com tecnologia similar mas apresentam níveis diferentes de poder previstos para 10 de novembro e com preços diferentes o Xbox Series S custará 300 dólares e o Xbox Series X custará 500 dólares algo que mostra muito bem os seus alvos apesar de terem tecnologias como o promissor do Vision o lançamento em novembro será preparado a partir da próxima semana pois em 22 de setembro você poderá reservar o seu videogame para receber os interessados a Microsoft apresentou novas versões dos sites para para cada um dos seus novos videogames renovados revitalizados e prontos para informar sobre o que o Xbox Series S faz e o que o Xbox Series X vai entregar pelo seu preço superior se você estiver interessado pode visitar o site do Xbox Series X ou site oficial do Xbox Series S em links que vou deixar na descrição pessoal lá a Microsoft apresentou novas informações sobre os seus novos videogames de próxima geração através de novos sites atualizados e revela mais detalhes sobre o formato dos novos Xbox Series através das novas páginas oficiais revitalizadas a Microsoft revela todo o potencial de cada uma e as características que distinguem os dois videogames de próxima geração que ela preparou pessoal em notícias relacionadas como podemos ver na imagem o Xbox Series X é um videogame incrivelmente pequeno e pesa menos de 2 kg o videogame pesa 1.9 kg e isso parece se encaixar com os planos da Microsoft para o videogame menos poderoso mais barato pequeno leve e fácil de transportar é ainda mais leve que o Xbox One e S que pesa 2.9 kg comparado com as medidas do Xbox Series Series S e o seu peso de 1.9 kg o Xbox Series X será maior e apresentará um peso de 4.4 kg apesar do seu tamanho relativamente pequeno o Xbox Series X é um dos videogames mais pesados por exemplo consegue ser mais pesado que o Xbox One original 3.5 kg e o Xbox One X que pesa 3.8 kg galera o Xbox Series X é mais pesado que o Xbox original que pesa 4 kg encontrando no Playstation 3 um rival à altura o videogame da Sony pesa na sua versão original quase 5 kg a Microsoft também apresentou as caixas oficiais dos videogames de próxima geração se você vai comprar um Xbox Series X está ansioso com o dia 10 de novembro a Microsoft revelou as embalagens que teremos que procurar na loja e apesar da caixa do Xbox Series X já ter sido revelada anteriormente é a primeira vez que vimos do Xbox Series S e você o que achou dos sites atualizados para o Xbox Series X e S comente deixa sua opinião não se esqueça de inscrever no canal deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos então é isso aí pessoal mais um Viva News vai ficando por aqui um grande abraço a todos e até a próxima Tchau